Oi, oi Bloxys! Aqui é a Bloximila e hoje Bloxys eu vim trazer um avisinho muito legal, aqueles avisinhos que a gente ama de paixão. É um item novo, é um item lindo, é um item grátis! Tá na loja de avatar do Roblox e é grátis! Vamos lá Bloxys, eu vou mostrar pra vocês o item e eu tenho certeza que vocês já vão sair por aí usando o item. Vamos lá, Bloxys, cheguei! Esse aqui é o chapéu, olha que lindo Bloxys! Olha que fofura que é esse boné! Incrível né Bloxys? Bloxys, eu vou fazer o seguinte, como é um item de catálogo, eu vou deixar pra vocês o link no primeiro comentário aqui do vídeo, então vocês podem clicar e já vir direto pra página pra não ter que ficar procurando e não achá-lo, ok? Então vamos lá, vamos usar esse bonézinho porque é super importante, é o dia de segurança na internet, internet segura e acho que a gente pode apoiar esse movimento né? E tem muito lindo esse boné! Então Bloxys é isso, vocês sabem que promo code é aqui no canal da Bloxicami e item grátis também é aqui no canal da Bloxicami. Então foi isso, beijo, tchau Bloxys! Bloxys!